O que eu faria de mudança? A princípio, nada. No mínimo, o que eu faria para esse momento mais apertado, vamos dizer? Eu faria, no mínimo, o que eu fiz nos últimos anos. Por quê? Se naquela época que o preço estava bom, minha margem estava boa, qualquer coisa que eu investisse estava dando resultado, beleza, tranquilo, ótimo. Agora que a margem pode estar menor e está menor, a gente tem que ser mais eficiente. Então, o que eu quero dizer, no mínimo, o que eu fiz nos outros anos? Então, por exemplo, uma fazenda que faz só uma IATF e depois solta a toro, no mínimo, ela tem que fazer isso. Mas se ela quiser, talvez, ter um pouco mais de diminuir essa defasagem no retorno dela, ela pode pular e investir para uma ressincronização, para talvez ter mais bezerro do cedo e aí ter mais bezerros valorizados. Então, uma fazenda que tem essas estratégias, ou que já está fazendo, o mínimo que ela tem que fazer é isso. Ela não pode andar para trás. Uma fazenda que já começou a fazer uso, por exemplo, de GNRH no momento da inseminação, agora não é hora de tirar ele, porque ele te ajuda a ter mais bezerro. Então, você tendo mais bezerro com menor margem, pode ser que seja mais interessante no final. Se você desacelerar, ou querer tirar o pé da biotecnologia, pensando em, talvez, eliminar o custo, e o custo da reprodução não é tão alto assim na fazenda, eu acho que é um momento errado. Então, assim, vamos continuar fazendo o que a gente estava, ou até intensificando essa reprodução. E que nem o Rogério comentou, tem genética no negócio. O que adianta eu ter investido em genética esses últimos 3, 4 anos? A gente viu o boom, o aumento de protocolos, o aumento de ATF. E eu pego agora, compro um sêmen mais barato, com uma genética talvez inferior, sendo que ele vai me deixar fêmeas na fazenda, eu vou ter um bezerro dele lá para frente, que não seja tão rentável. Então, assim, vamos deixar a mensagem otimista. Então, assim, vamos fazer o quê? Para o cara. Cara, você não tem que mudar muito essa estratégia. Ou você continua o que você está fazendo, ou você acelera ainda mais na cria para tentar ter esse retorno lá na frente. É, eu acho que, mais uma vez, corrobora com tudo o que foi dito, né?